Baby, existem momentos que nem eu mesmo me entendo Baby, letter passou na sua casa pra te dar um beijão Baby, consciente renda azul, sabe que eu me rendo Lady, antes de você eu tava vivendo em modo random Random, coração no modo random Random, hoje eu não vivo no random Quando você tá comigo, o céu é tão lindo e as estrelas brilham Quando você tá comigo, até quando chove o dia fica beauty Quando você não tá comigo, o céu é tão cinza e o mundo ranzinza Quando você não tá comigo, até quando chove eu não enxergo vida Hoje eu acordei me sentindo uma nuvem tão perto do céu e da terra O híbrido entre o caos e a guerra É nítido que agora eu a quero Ela veio e falou que quando sobrecarregada esvazia tudo sobre este mundo Pegou double copy e fez tempestade, mas tô acostumado, eu sempre lebo tudo Sigo calma e ela com ciúmes, querendo discutir isso me deixa puro Apontou defeitos, mas sou desse jeito e ela odeia porque sabe que eu não mudo Vem aqui pra casa que a gente relaxa, em qualquer lugar nós estaremos juntos Ela sempre fala que não entende nada e que eu sou o mais complicado desse mundo Baby, existem momentos que nem eu mesmo me entendo Baby, letter passou na sua casa pra te dar um beijão Baby, rosinha de renda azul, sabe que eu me rendo Lady, antes de você eu tava vivendo em modo rental Sempre que me vê tá de renda, sabe que eu me rendo, eu não aguento Ela diz que sabe que eu falei sobre ela em tudo lento Eu não faço ideia de qual delas eu falei em tudo lento Acabamos de acordar e ela já me chamou de lindo Isso só pode ser amor, dizem que ele é cego Só que nela eu vejo Tudo que eu não tenho Ao me olhar no espelho Baby, existem momentos que nem eu mesmo me entendo Maybe, letter passou na sua casa pra te dar um beijão Baby, rosinha de renda azul, sabe que eu me rendo Lady, antes de você eu tava vivendo em modo RANDOM RANDOM Coração no modo RANDOM RANDOM Hoje eu não vivo no RANDOM Hoje eu não vivo no RANDOM JS crowd adeus claro eu pensaste